Música Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Tá Na Mídia aqui pela sua TV Metrópole Canal 16 Essa que é a sua TV com atitude Desde já agradecendo a sua audiência, a sua participação Ficamos muito felizes em saber que você nos acompanha, faz parte de todo esse desenvolvimento da TV Que a cada dia vem crescendo, porque você completa esse ciclo de alegria Porque esse é o nosso objetivo, trazer sempre o melhor Para que você possa dar continuidade a essa história da TV Metrópole E hoje eu tenho o prazer de receber aqui no programa Tá Na Mídia E que você receba na sua casa o doutor Daniel Holanda Ele vai falar um pouco da sua história, da sua trajetória E qual a área de atuação que ele traz dentro aí desse seu vasto conhecimento na medicina Doutor, seja bem-vindo, meu querido Muito obrigado pela sua receptividade Muito obrigado, a gente que agradece a visita E estaremos aqui à disposição para responder as dúvidas aí de você e da equipe Doutor Daniel, ele é gastro, ele trabalha nessa área do cuidar da saúde E nada melhor do que aproximar de vocês uma pessoa que Como forma de vida, de experiência Os passos que ele trilhou para chegar nessa jornada Que com certeza ainda tem muito para caminhar Mas cada passo que ele vem dando Tem sempre essa história, né doutor, de buscar aquilo que desde criança Algumas pessoas servem e tem como referência No caso do senhor, a área da saúde, basicamente a medicina Tem alguma influência na família? A gente costuma dizer que você às vezes segue algum familiar Mas na verdade, no meu caso, meus pais não são médicos Minha mãe é bioquímica e meu pai é engenheiro agrônomo Mas o que me fez procurar a área da medicina Primeiro que eu sempre gostei de biologia ao longo da minha vida E a chance de você conseguir ter a oportunidade de fazer o bem às pessoas Saber que com a palavra, uma conduta que você tome Faça a diferença na vida de uma pessoa para melhor Para dar um conforto, para curar de uma doença Então isso fez com que a gente procurasse a área da medicina Numa família de quantos irmãos, mais ou menos, o senhor se coloca nessa área da saúde? Lá em casa são meus pais e mais quatro, eu e mais três irmãos Eu tenho uma irmã mais velha que também é médica, ela é pediatra, a doutora Ângela Ela é pneumopediatra E tenho uma irmã que é administradora, trabalha com a área de marketing E na área acadêmica agora na universidade E o meu irmão mais novo, o Caçula, ele é corretor de imóveis, corretor de seguros Então eu e a minha irmã mais velha que seguimos a carreira da medicina Doutor, no caso a medicina é uma área bastante admirada pelos jovens Por ter esse lado de querer ajudar, de querer dar um pouco de si Até de se debruçar sobre uma forma de ajudar até os próprios familiares Ah, passou na faculdade, vai ajudar a família Nesse momento de lembranças na infância Quando criança ali, brincando com os amigos, já era aquele cara que tinha uma escuta já bem elaborada com os amigos, com os familiares? Rapaz, essa pergunta é difícil Mas assim, eu sempre tive um bom relacionamento com os familiares Uma capacidade de ouvir, modéstia a parte Então isso é uma das coisas que realmente faz muita diferença na nossa área de atuação Você saber ouvir Porque boa parte dos diagnósticos O próprio paciente é que nos fornece através de informações Na amnese, que é a coleta da história clínica Então isso me ajuda bastante no meu dia a dia Assim como ajuda os outros colegas que têm essa escuta privilegiada, com certeza E dentro já da faculdade, por que trilhar pela parte gástrica, para essa parte de cuidar dessa... Eu acho que todos nós buscamos um objetivo na vida E no caso seu, na faculdade, você tem um nicho de informações Um trabalho bastante amplo E por que migrar e ter essa área como especialização? Ao longo da faculdade, como você falou, a gente tem acesso a toda a gama de especialidades Que a área da medicina nos proporciona Então, na verdade, eu só fui decidir pela gastroenterologia Sempre passou pela minha cabeça, mas com certeza mesmo após já... Depois da graduação, depois da primeira residência, que foi a de clínica médica Quando a gente percebeu que a gastroenterologia era multifacetária Ela era o reflexo de vários sistemas E que ela dá sintomas em vários outros órgãos Ela dá consequências de funcionamento Então, hoje, e a adequação com métodos complementares de diagnóstico, como a endoscopia Que foi logo depois a residência subsequente que a gente fez Faz com que a gente agregue não só a parte diagnóstica, como a parte inclusive terapêutica Então, hoje você consegue fazer procedimentos de terapêuticos dentro de uma endoscopia Você retira pólipos, você injeta medicamentos em úlceras Enfim, uma série de procedimentos endoscópicos que também... Essa parte de procedimentos minimamente invasivos também me encantam Então, foi uma das coisas que me fez partir para a área da gastroenterologia e da endoscopia digestiva E o mais interessante nessa área, que a gente costuma muito de ouvir as pessoas falarem É aquela gastrite emocional Até muitas informações, né? E agora, as pessoas assimilam muito a questão do refluxo gastroesofágico Então, é dentro da área, é uma das abordagens que o senso comum As pessoas de casa gostam muito de trazer, sentir uma dor Já é questão de refluxo Dentro desse trabalho que o senhor faz, no caso, uma pessoa bem renomada na área Essa busca aqui na clínica é muito grande ainda? É bastante frequente Hoje, a doença do refluxo é uma das doenças mais prevalentes no mundo todo Então, ela é uma parte considerável do nosso consultório Que é a nível ambulatorial E é uma das maiores indicações hoje de busca pela endoscopia Na verdade, o que você flagra na endoscopia não é nem o refluxo em si Mas você flagra consequências do refluxo Que são a esofagite nos mais variados graus E em relação ao que você falou da gastrite nervosa Eu até costumo brincar com os pacientes Que nervosa não é a gastrite, é o dono da gastrite Mas, assim, tudo Como quase tudo da sabedoria popular Existe um fundozinho de verdade de fisiologia por trás Então, a gente sabe que em momentos de estresse Alguns hormônios entram na cascata de produção de ácido no estômago E aí você tende a ter uma produção aumentada E quem já tem algum substrato Algum tipo de gastrite Ou até mesmo refluxo, úlceras Então, em períodos de estresse, você tende a ter mais sintomas por conta disso Então, é uma coisa que vale a pena a gente estar explicando Mas, como você falou Hoje, o transtorno de ansiedade O transtorno do humor, a depressão São epidêmicos no mundo todo Então, a gente tem que saber captar esse Tem que ter essa sensibilidade de captar esses sintomas Dentro desse trabalho que o senhor vem fazendo Construindo essa carreira Chegamos aqui hoje A uma das clínicas montadas entre amigos Para poder atender, no caso, a população Porque antes, a demanda era mais aquele lado sul Falando aqui na linguagem bem local Aldeota, centro E vocês trazem aqui para o bairro, basicamente Uma oportunidade de ter especialidades dentro da área Como foi que surgiu essa oportunidade de idealizar hoje Em montar a clínica aqui na cidade dos funcionários Bem, essa ideia de vir aqui para a cidade dos funcionários E pegar aqui o bairro da zona sul de Fortaleza Inclusive, a gente atende também as áreas da circunvizinhança Hoje em dia, você está praticamente em um contínuo Entre Fortaleza, Eusébio, Alquirais Então, a gente recebe muito paciente proveniente dessas áreas Essa ideia surgiu mais ou menos em 2010, 2011 Quando eu e as outras duas sócias estávamos nas residências E, no caso, a minha esposa também entrou na discussão O esposo de uma das sócias também E nós abrimos a cabeça no sentido de que Essa região era a região desprovida de uma clínica Que tivesse como foco a gastroenterologia e a endoscopia digestiva Então, essa foi a nossa ideia E foram dois anos de preparo Questão de organização de pessoas jurídicas Procura de um local Reforma da estrutura física da casa Que aqui existia uma casa anteriormente Digamos, a parte de credenciamento com planos de saúde E quando foi em 2013, em agosto de 2013 Nós inauguramos aqui a GastroSul Inicialmente, era mais a gastroenterologia e especialidades afins Então, a gente tinha cirurgia geral, tinha otorrino Que também tem muita relação, principalmente na área de refluxo Como você falou Mas, aos poucos, os pacientes que aqui frequentavam Solicitavam Doutor, por que não tem aqui um cardiologista Um ginecologista, um endocrinologista E a gente viu que realmente havia uma demanda reprimida Os pacientes não querem, hoje em dia A tendência dos grandes centros urbanos É que você tenha núcleos autossuficientes próximos à sua casa A escola, a farmácia, o supermercado Porque não é uma clínica, um hospital Perto do seu local de moradia E a gente, nós temos também como o fluxo de profissionais de saúde Obedecer ao fluxo da cidade Então, nós temos aqui nessa área muitos médicos Muitos profissionais da área de saúde morando nesse eixo E, aos poucos, a gente foi montando a nossa equipe Então, hoje a GastroSul conta com a equipe multidisciplinar Que vai desde a gastroenterologia, endoscopia Passando pela coloproctologia, cirurgia geral E aí entra endocrinologia, reumatologia, dermatologia Ortopedia, psiquiatria Enfim, uma série de serviços que a gente oferece aqui na clínica E que, hoje, a gente cumpre um papel relevante Dentro da Zona Sul de Fortaleza Como a clínica de referência Com foco em gastroenterologia e endoscopia Mas também com algumas áreas acessórias Que nos dão respaldo aqui na Zona Sul da cidade E para você que está em casa acompanhando aqui esse bate-papo Com o doutor Não sai daí não, porque daqui a pouco tem mais TV Metrópole, canal 16, é a sua TV com atitude Daqui a pouco a gente volta A Fundação José Possidônio Peixoto Criada em 1997 Tem o objetivo de mostrar os valores humanos Respeito e dignidade na melhor idade São 169 idosos cadastrados que se reúnem duas vezes por mês na sede da Fundação Para participar de ações sociais Além de atividades como palestras, brincadeiras e comemorações de datas especiais Para que a Fundação possa manter a qualidade e a frequência nos serviços oferecidos É preciso a colaboração daqueles que sintam tocados com a necessidade de socialização Do carinho, apoio e assistência aos idosos E são sem dúvidas cidadãos que merecem respeito e muita dedicação Faça parte desta corrente do bem Fundação José Possidônio Peixoto Conheça o Salão Edivan Rocha Cabelereiro Com ambiente amplo e aconchegante Atendimento personalizado e com profissionais qualificados e chefiados pelo consultor capilar Edivan Rocha Destrute de momentos agradáveis e inesquecíveis Como o dia das noivas e dia de festas Terapia capilar, spa, os pés e mãos, maquiagem, penteados, esmalteria e depilação de sex Edivan Rocha Cabelereiro A sua beleza em boas mãos